Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é falta de educação Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é poluição Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é falta de educação Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é poluição Garrafa de refrigerante, copinho de sorvete, papel de picolé Caco de vidro, a gente corta o pé, descalço na areia Quanta sujeira, mas que coisa feia Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é falta de educação Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é poluição Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é falta de educação Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é poluição Quando você for passear, leve um saquinho para o lixo guardar Seja um turista consciente, ajude a preservar o meio ambiente Por favor, não jogue o lixo no chão, isso é falta de educação Por favor...